Sua mulher, afinada a Clarice, era dessas esposas que não se esquecem. Sem maiores atrativos físicos, em compensação, possuía atributos morais que chegavam a ninguém esmagar o marido. Não ia à praia, não brincava carnaval e, mais do que isso, não se pintava. Eu não tinha coragem nem de beijar a minha mulher na boca. A difunta falava pouquíssimo e era incapaz de rir alto. Achava a gargalhada um exagero de mulher ordinária. Com efeito, durante um ano, de Paula não fez outra coisa senão prantear e exaltar o nome, a figura e as virtudes da falecida. Mas respirar um pouco. Entretanto, no fim do primeiro ano de Viu Vez, começou uma conspiração da mãe e das tias para fazer do gazar. A princípio, reagiu. Mas como? Então, como é que eu, depois de uma esposa formidável como Clarice, como é que eu vou olhar para outra mulher? Olha, a segunda tem que ser tão séria quanto a primeira. Uma das tias, finalmente, descobriu Odete. Não era bonita? Longe disso. No verão, sofria com as brotuejas que tratava com tal. Mas era uma menina séria, recatadíssima. Dizia-se até que tomava banho de camisola. Começaram o namoro, mas Dipaula começou a notar que ao lado da pequena, mostejava que Deus me livre e não via chegar a hora de ir embora. Não aguentando o tédio fatal daquele namoro arranjado, Dipaula acabou desmanchando tudo. Olha, que mulher bonita não adianta. Não vai atrás de mulher bonita, hein? Mulher bonita não é séria. Justamente nessa ocasião, ocorreu uma pequena fatalidade. Dipaula conheceu Zezinho Bico Doce, um rapaz do bairro, tido como um mau elemento. Diferiu entre si como água do rio. Bico Doce era um desbocado medonho, capaz de fazer corar o próprio bocage. Talvez o contraste do temperamento e de vida nos aproximou. Tu precisas viver, rapaz. Eu arranjo as pequenas e rachamos. As pequenas e as despesas. Mulher séria não adianta e nem interessa. É uma chata. Sabe qual é o golpe? O golpe batata? É o seguinte. Vou te apresentar... a Neuza. Vai por mim, que eu entendo de mulher pra... valha a pena. Neuza sabia coisas incríveis a respeito de Dipaula. Inclusive aquele segredo absoluto. Que ele não tinha coragem de beijar a esposa. Neuza. Neuza. Eu acho graça muito, inclusive o nosso amor discreto. Vem. Vem. Que tal? Darei por essa mulher, rapaz. Nessa noite, ele não dormiu direito. Acometido de uma febre inexplicável. Eu acho que ele não dormiu. 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 Agora é que eu vejo que mulher é isso. Agora é que eu vejo que mulher é isso. Certo. Eu vou logo te dizendo uma coisa. Exclusividade eu nunca dei a ninguém. Mais dois meses e ficaram noivos. Com a histérica oposição de todas as mulheres da família. Só volte aqui. Quando tiver acabado com essa sem vergonha. Contra tudo e contra todos, casaram-se. Um ano depois, mãe e tias associadas o procuraram para provar que Neuza o traía. Ela me trai. Eu sei. Me trai, mas me trata bem. A minha primeira mulher não me traía, mas era um purgante. Me trai, mas eu sou feliz. Entenderam? Sou muito feliz. Muito.